Mais um Tokudok no ar, e nesse programa eu vim fazer a análise do teaser de Ninja Steel, a nova temporada de Power Rangers, que estreia em janeiro de 2017 na Nickelodeon dos Estados Unidos. E muita coisa foi revelada no evento Power Morphicon, realizado em agosto desse ano, 2016, claro. Saiu o teaser e foram revelados os atores. Essa temporada aí será adaptada de Ninja, o Super Sentai de 2015. Logo eu vou fazer essa análise linkando e comparando as duas, tá? Ah, e esse teaser foi gravado no telão, então a qualidade não tá lá essas coisas. Eu tentei consertar, mas desconsidero, né? Bem a qualidade que o Tokudok costuma mostrar, mas aí não é culpa minha. A primeira imagem é essa aí, de uma nave, é essa nave que não havia em Ninja, né? Ou seja, é a primeira coisa específica, ou coisa própria da série, o que já é bem legal. E mais, os últimos vilões de Power Rangers estão aparecendo sempre em nave, sempre sobrevoando, seja céu ou seja no espaço. Vamos aguardar aí pra ver se na adaptação de Zewoja, a Sagittarii Ark vai permanecer como é na série original. Bom, logo aparece um palco com o vilão principal e aqui ele se chama Galvanax. E ao lado dele é um vilão que originalmente é de Tokyuja, né? É o comandante Nero. O que pode significar duas coisas. Vão aproveitar as cenas e coisas do Super Sentai de trens, que foi saltado na cronologia. Ou uma falha, ou apenas aí um teste, que saiu sem querer no teaser. Também não é a primeira vez que isso acontece. Tem no palco aí o nome Galaxy Warriors, que seria provavelmente o nome do clã do mal, já que eles vão fazer o jogo pra descobrir qual o guerreiro mais poderoso do universo. E aí vemos que os soldados que conhecemos em Ninja foram mantidos. Uma mudança grande é que o vilão aparece logo no início do teaser, enquanto que em Ninja ele só deu as caras no finalzão da série, nem na abertura ele aparecia. Na cena seguinte, uma shuriken prata com pontas coloridas aparece. Essa cena também não é de Ninja, e repare que são seis cores. Ou seja, o sexto membro está garantido. E aí está a shuriken do elefante. E revelado logo de cara o modo shouketsu, que em Ninja aparece no episódio 20, né? Se bem que muito provavelmente fique pra temporada super de Ninja Steel esse upgrade. E logo a cena do último episódio de Ninja com o vilãozão já gigante. Essas cenas não são americanas, hein? São japas, olha a mão e a roupa do Takaharu aí. E aqui uma coisa muito louca, porque as meninas escolhidas pro papel principal tem alturas bem diferentes, olha essa imagem. O tamanho dos meninos também muda, mas logo eu falo disso. Daí todos os robôs em versão final aparecem. Cadê a surpresa, Saban? E tá aí o mecha-bizão do Star Ninja, sexto membro chegando com sucesso. E os vilões master de Ninja também estão garantidos. Esse era o Gabi, derrotado aí logo no começo, né? Quem viu sabe. Só não apareceu o Kyuemon, que é o que mais dá as caras em Ninja, né? Será que cortaram de Power Rangers? E agora os atores que foram revelados pra interpretar Power Rangers Ninja Steel. O vermelho será feito por William Schauffeld, que se chamará Brody. Chance Simpson será Calvin, o amarelo. O azul, que se chamará Preston, será interpretado por Peter Sudarso, irmão de Yoshi Sudarso. O azul da temporada anterior, de No Charge. Ó, mas não é o irmão na série, é o irmão na vida real mesmo, tá? Primeira vez que isso acontece na franquia, hein? Zoe Robin será a branca, cujo nome é Highley. E Sarah, a rosa será interpretada pela atriz Cristiane Lopes, que é brasileira. É a terceira vez que uma brazuca faz um Ranger, né? O primeiro foi Glenn McMillan, em Tempestade Ninja. Depois Davi Santos, que fez o Ivan e Dino Charge. E agora essa menina aí é a Cristiane. E agora o que eu ia comentar dos tamanhos. Olha isso, em Ninja, as meninas têm a mesma estatura. Aliás, a rosa ainda é um pouquinho maior. E em Ninja Steel, as escolhidas estão diferentes. A branca é maior que a rosa, veja. Mas Danilo, como é que eles vão fazendo a adaptação, blá blá blá? Calma, se você segue Power Rangers, ou no mínimo se informa, você sabe que atualmente 80% das cenas de Power Rangers são refeitas, são cenas novas. Não são adaptadas do original. Isso aconteceu muito nas últimas temporadas e principalmente em Dino Charge. Eles estão aproveitando aí só as cenas de monstros e robôs gigantes, principalmente. Tá, e eu sei que vocês estão se perguntando. As participações serão mantidas? Porque tivemos várias participações em Ninja, né? Tivemos o Aka Ranger, Hurricane Red e Ninja Red. Depois o Jiraiya, o Magi Yellow e o Shooting Ranger. Olha, de todos esses, eu acredito, opinião minha, estou chutando que Aka Ranger e Jiraiya não vão aparecer. Até porque, pra Saban poder colocar eles na série, teria que comprar a série toda pra ter os direitos desse personagem. As outras sim, como foram personagens também de Power Rangers, muito possivelmente, e tudo a ver, eles adaptarem, já que tá ali, né? Mas ó, opinião minha, tá bom? Beleza, e essa foi a análise de Ninja Steel, o teaser que saiu na Morphicon desse ano. Gostou? Deixa o like aqui embaixo, mostra pros amiguinhos que gostam de Power Rangers, ou que pelo menos gostam de se informar, como aqui o Tokudoc sempre faz. Não se esquece de se inscrever aqui na Barra Preta no canal, e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu, abraço! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.